Vamos jogar, Marita. Vamos jogar. Vamos jogar. Olha a folha aqui, achamos. Ele não, aquele meu... Minha carecinha está lá ainda para soltar, mano. Vamos seguradinha aí. Vamos seguradinha aí. O Will vai embora com os outros e o... Tem que ir embora com os outros. O Will vai embora com os outros. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vem cá. Certo. Bem cá. Vem cá. Certo. Vem cá. Vem cá. Ah, não. Aqui não vem cá, não. VamosSCar. Abre aí, em cima aí, o Felipe, em cima aí, ó, acho que a gente deu uma pedala ali. Seis metros de laca. Abre aí, ó, acho que a gente tem que falar. Abre aí, ó, acho que a gente tem que falar. Abre aí, ó. 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 Abre aí, segura o guia, hein. Segura o guia, segura o guia. Pode ir. Abre aí, ó. 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 É muito bom, né? Porra. Boa na hora, mano. Abre assim, vamos. Esse estourou perto, né? Esse daí ficou mó foda da parada ali, mano. Caralho, melhorou, hein, Bruno? Estourou perfeito, mano. Nada mesmo, sabia que o seu corpo, eu cheguei até caindo ao dedo. Eu pensei que ia estourar longe. É, eu também, mas daí eu forcei muito. Tá caindo já, hein, Daniel?